A Comissão de Transparência, Governança e Controle aprovou três requerimentos que pretendem esclarecer a venda da refinaria da Petrobras Mandulfo Alves, na Bahia, para um fundo de investimentos nos Emirados Árabes. A refinaria foi privatizada em 2021, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo valor de 1 bilhão e 650 milhões de reais. A Comissão quer ouvir o presidente da Petrobras, o ministro de Minas e Energia e o ministro de Relações Exteriores. Há outras avaliações, praticamente o dobro do valor que foi vendido essa refinaria, para você ter uma ideia. Avaliações feitas por instituições independentes de quem na Petrobras fez esse tipo de avaliação naquele momento no Ministério da Minas e Energia. Avaliações na hora de 3 bilhões, 3 bilhões e pouco, sempre acima do valor vendido. O que nós temos que investigar é se a refinaria da Bahia realmente foi vendida pelo preço correto, caso não foi, desfazer essa transação, retomar isso. Nós tivemos uma posição na época contrária, mas naquela posição do ex-ministro Paulo Guedes e do próprio presidente de privatizá-lo, isso aconteceu. Hoje, no meu estado, existe um monopólio dessa refinaria, tanto que o que se vende no meu estado de óleo diesel, gasolina, é o custo maior por litro do Brasil. Na primeira parte da reunião, a comissão elegeu o senador Otto Alencar para o cargo de vice-presidente do colegiado no bienio 2023-2024. Na semana passada, a comissão já havia escolhido o senador Omar Aziz para a presidência. A Comissão de Segurança Pública também realizou sua primeira sessão deliberativa para votar projetos de lei que dá prioridade em todas as instâncias do judiciário para as ações cíveis de improbidade administrativa e as ações penais que apurem crimes contra a administração pública. O senador Fabiano Contarato solicitou vista regimental para o projeto. Nós não podemos achar razoável que um crime com uma pena tão pequena como prevaricação se fure a fila de um crime contra a dignidade sexual. É isso só a minha preocupação.